Meus amigos para onde é que nós vamos hoje? Vamos dar um passeio, qual é o nome daquilo? Mas qual é o nome daquilo? Passeio de covelo Já lá passaste. É o quarto ou o sexto? Passeio de covelo Não sei, é o primeiro que eu vou. Olha é, connosco. Nós dois nunca fizemos um passeio Vamos experimentar. Eu só vim pelo porco nospeto, verdade seja dita Aquele console do porco nospeto no final O penúltimo Paguei 20€ na mesma E só em Santos de Porto Tu és tolo Pois claro Tu ficas assim Porquê? Vinha umas magdalenas Umas caseiras Ele comeu 760 Vira, vira, vira Andado com o Zoom, comprei ele Ali eu até comprei hoje Só que eu estresse de 100% as lentes Vejo quão fácil Vra, vira Jezus Vamos lá. 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 O'Neill. Vamos lá. 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 Peraí, peraí, peraí Obrigado, obrigado Já vou por aí, por favor Já vou por aí 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 Olha, total mal não está a ligar alguém Está A torreada foi tão aparatosa Que total mal sentiu a necessidade de ligar alguém A pedir ajuda, logo Se calhar é isso E aí Já vou por aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, o verdadeiro reforçozinho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, puta. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.